Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações. Pra todas as pessoas que perguntam qual é a forma que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou quimbanda, eu respondo assim. Agora em fevereiro vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente nos fundamentos de umbanda. Se necessário, nos fundamentos de quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, os meus contatos pro WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojas. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa, vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o teu problema. Não se esqueça do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou ensinar pra você uma oração poderosíssima. É na força do Senhor Exu Pimenta e Pombagira Morgana. Os dois juntos trabalham numa rapidez impressionante pra separar o seu amado ou a sua amada do amante, da amante. Significa que pra livrar você definitivamente dessa rival ou desse rival que atormenta a tua vida. Quando você for fazer essa oração, você pega um copo de pinga e coloca uma pimenta dedo de moça dentro da pinga do copo. Mas antes você parte a pimenta, tira a semente da pimenta, parte de um lado só. Coloca o nome do seu amado de um lado de um papel, nas costas do papel põe o nome da rival. E coloca dentro da pimenta e coloca dentro do copo de pinga. Tá bom, meu bem? Faça com fé e você faça essa oração mentalizando os dois, caminhando um para um lado e para o outro, se distanciando um do outro. Faça com fé pensamento positivo, faça por 13 dias essa oração e compartilhe. Tá bom, meu bem? Antes eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto, Tudo é Crença com a Ivete Freitas. Assim, você vai estar ajudando a eu cumprir a minha missão e vai estar aprendendo magias e orações diversificadas. Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Senhor Exu Pimenta, Saravá Pomba Gira Morgana. Pelos seus poderes, pelas suas forças, pelas forças dos seus símbolos que trabalham nas encruzilhadas. Eu decreto que meu amado fulano de tal e fulana de tal se separem a face um do outro definitivamente. Que o meu amado fulano de tal não queira mais vê-la e nem falar com ela e que fulana de tal sinta nojo e asco um do outro e não queira mais se encontrar. Que nenhum mais queira saber um do outro, que passe a se odiarem para sempre. Que fulano de tal não frequente mais a casa nem procure ninguém da família de fulana de tal minha rival. Que os dois não consiga mais se falarem para o resto da vida. Que ela, fulana de tal, consiga outro homem desimpedido e livre e vá ser feliz bem longe de mim e do meu amor fulano de tal. Senhor Exu Pimenta, senhora Pombagira Morgana, eu confio nos seus poderes, prometo divulgar essa oração assim que os dois, fulano e fulana, começarem a brigarem. Mas eu quero, urgente, definitivamente, que fulano de tal meu amor, afaste definitivamente de fulana de tal minha rival. Tenho muita fé que o mais rápido possível, Senhor Exu Pimenta e Pombagira Morgana já realizou meu desejo. Que fulano de tal, que fulano de tal, comece a odiar fulano de tal nesse exato momento. Tenho certeza, por isso, desde já, eu agradeço. Senhor Exu Pimenta, senhora Pombagira Morgana, Usa os seus poderes ocultos, os seus poderes das encruzilhadas e faça a separação definitivamente desse meu amado fulano de tal com a minha rival fulana de tal. Definitivamente, e peço ao Senhor Exu Pimenta e a Pombagira Morgana, que já traga fulano de tal para mim, completamente amarrado de corpo, mente, alma e espírito. Assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.